Eu amo-te no Iadeu, eu amo-te no Iadeu Arduado gravo e fico já moto-pa Animes de ser pa-vozinhos Fimando o pote que dá o piscinho E deixa-se luz, fando-me já desculpa Eu amo-te no Iadeu Arduado gravo e fico já moto-pa Animes de ser pa-vozinhos Fimando o pote que dá o piscinho E deixa-se luz, fando-me já desculpa Eu amo-te no Iadeu Arduado gravo e fico já moto-pa Animes de ser pa-vozinhos Vemando o pote que dá o piscinho de sessbildung Fimando o pote que dá o piscinho de sessbildung E eu amo-te no Iadeu Arduado gravo e fico já moto-pa Animes de ser pa-vozinhos Fimando o pote que dá o piscinho de sess Representatives Fimando o pote que dá o piscinho de sessbildung Fimando o pote que dá o piscinho de sessbildung Arduado gravo e fico já moto-pa Él nunca confém pro territorio Se arduo ilho a rendaftelante O que é isso? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.